O que mais eu escuto? Eu não sei orar. Como é que a gente ora da forma certa para Deus nos ouvir? Quais são as palavras que a gente deve falar e ter a certeza que Deus realmente ouviu a nossa oração? Bom, se você tem vontade de aprender como nós devemos orar, esse vídeo é para você. Então, vem comigo! Olá, meus queridos! A paz do Senhor Jesus a todos vocês! Eu sou a Pastor Ione Santos e sejam muito bem-vindos à Tarde da Benção. E hoje o assunto está bastante interessante, pois o assunto que nós vamos abordar hoje é como nós devemos orar. Ele já sabe tudo o que você vai pedir, mesmo antes de você abrir a sua boca. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração. E para Deus é mais importante aquilo que está neste coração do que as palavras bonitas que saem da nossa boca. A oração é igual à respiração. A gente nem percebe, mas a gente entende que a gente precisa da respiração para sobreviver. A respiração é fundamental nas nossas vidas, para a gente continuar respirando e continuar sobrevivendo. A oração não é diferente, não. Ela é fundamental na nossa vida diária, para a gente poder entender que sem Deus a gente não consegue sobreviver. E é somente através da oração que a gente consegue criar esse vínculo, essa intimidade com Deus. E é na oração que a gente consegue compreender o quanto que nós somos dependentes e o quanto nós precisamos de Deus. A gente só consegue essa intimidade. É através da oração. Outra coisa, a oração, ela não tem que ser uma demonstração do nosso grau de espiritualidade para as outras pessoas. Até porque é algo muito íntimo. A oração é algo entre você e Deus. E Ele nos deu esse ensinamento. Ele disse que Ele iria sondar tudo o que estava dentro de nós. E que iria nos recompensar por isso. Isso está lá em Mateus 6,6 Mas quando vocês forem orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Perceba o que Jesus aqui está dizendo. Ele está dizendo que você deve entrar no seu quarto. Aqui Jesus não está falando de um lugar fixo. Ele está dizendo que você deve reservar um momento a sós com Ele. Talvez para você reservar esse momento a sós com Ele, você vai escolher o seu quarto, a sua cozinha, a sua sala, o seu banheiro, a sua lavanderia. O que Ele está dizendo para você é, reserve um momento a sós comigo e livre-se das distrações. Talvez as distrações possam ser o seu celular, uma televisão ligada, ou até mesmo a pessoa que esteja ali conversando com você. Ele está dizendo, livre-se de todas as distrações, porque agora vai ser um momento único, um momento meu e seu. Que você deve abrir o seu coração diante de Deus e falar tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está precisando, ou tudo aquilo que você queira agradecer. Esse é um momento único e exclusivo seu com o Pai. Não se preocupe com as palavras, mas se preocupe com a sinceridade diante do seu Deus. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que vocês tenham aprendido a respeito da oração. E não se esqueça, se você não for inscrito, já se inscreva no canal, não se esquece de deixar o seu like e compartilhe este vídeo com alguém. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo.